Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui que vamos instalar a nossa porta da cozinha Faz um tempão que a gente queria instalar Compramos o suporte de correr a porta, né? E vieram todos os parafusos para a instalação E eu vou mostrar o passo a passo de como que a gente vai fazer a instalação dessa porta Então, vamos lá conferir! Enquanto o Felipe pegava todas as ferramentas necessárias para a instalação Eu tirei a geladeira e a lava-louças do lugar para termos mais espaço Para a gente poder se movimentar enquanto a gente instala essa porta O que você vai fazer para começar? Vou rodando na porta Só que como eu não tenho formão Vou fazer o que eu tenho Então nós vamos colocar as roldanas aqui na porta Tem que fazer um furo e ele vai aqui na porta Você vem com esse suporte por cima Vai colocar aqui, vai ficar assim na porta A roldana, ela vem com os parafusos Aí vai colocar os parafusos na roldana aqui, vai ficar assim E esse parafuso vai parafusado aqui no suporte Junto com essa bucha Então, bora lá furar essa porta Essa porta tem 90 de largura e 2,10 de altura Ele mediu 5 centímetros e marcou com uma canetinha onde vai entrar o parafuso para fixar a roldana Para facilitar, ele colocou primeiro uma broca mais fina do que o parafuso da roldana E agora ele vai afrouxar o buraco com outra broca Usei uma 6 e agora vou usar uma 8 E agora você vai usar qual broca? Agora 10 Então eu não tenho broca 10 de madeira Então eu coloquei, escolhi primeiro com a 6 e agora eu vou alargando ele O parafuso vem com a som assim Então você neutraliza na bucha A porta vai ficar um pouquinho afastada do suporte Mas não tem problema Parafuso a roldana Vai aqui E vamos parafusar roldana aqui Aonde nós colocamos a bucha Então eu vou olhar parafuso Agora vamos prafusar roldana aqui Agora vamos parafusar roldana aqui Maravilha 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 Bom, temos um pequeno problema. E depois de tantos cálculos, ele vai cortar agora o trilho com a lixadinha. E ficou perfeitinho, encaixou total... Olha, ficou perfeito, gente. Pensa num rapaz bom de conta esse meu esposo, viu? Ó, perfeito. Morreu de rir depois, porque tudo deu certo. Então ele colocou o trilho já nas roldanas pra encaixar essa porta e parafusar esse trilho na parede. Colocamos o guia da porta e uma broca de furadeira pra dar o espacinho que a gente precisa entre o chão e a porta. Pra porta não ficar tão rente no chão. E lá em cima também ficou certinho. E agora a gente vai fazer as marcações pra fixar essa peça aqui na parede. Música E depois, com o auxílio da parafusadeira, o Felipe colocou os parafusos. E pronto. A porta ficou bem presinha. Agora só falta colocar o guia no chão. E eu só fui dando um apoio moral ali mesmo, dando uns palpites. Mas quem instalou a porta sozinho, o mérito é todo do filipasso. Música Então a gente pegou essa parte aqui, que ia ter que colocar na lateral do trilho. A gente não colocou porque não ia aparecer que ia ficar do lado da parede. Aí o Felipe cortou essa parte aqui, cortou essa parte aqui, aí ele vai passar a lixadeira aqui. E a gente vai colocar essa parte aqui embaixo, pra dar o tamanho do espaço entre a porta e o chão. Aí vai dar certinho esse tamanho. Vai colocar esse no chão, esse em cima, e depois colocar um parafuso aqui. E já erves. Não deu errado, né? Não, não tô mandando. Viu? Vai dançar, sim. Eu vou ter que cortar um pedaço aqui agora. Vai ter que dar uma cortadinha aqui ainda. Aqui, mais ou menos. Porque ficou muito rente. E na hora que colocar o parafuso aqui, a porta não vai correr. Agora sim. Não tirou tanto assim, ó. Tira bem um pouquinho. Então, o Felipe pegou o guia da porta, colocou ali um parafuso e marcou aonde ele vai fazer o furo no chão pra fixar esse guia. Aí, depois do furo feito, só foi colocar a bucha e o parafuso e pronto. Nosso guia já tá fixadinho no lugar. E a ideia que a gente teve de colocar o calço ali ficou perfeita. A porta correu certinho. Maravilhosa. Agora o Felipe vai, pra finalizar aqui, colocar essa pecinha ali no trilho, pra dar o seu limitador, daí até onde a porta vai abrir. E a nossa porta ficou assim. Amei o resultado, espero que vocês tenham gostado e também espero ter ajudado vocês aí, se vocês estão pensando em colocar uma porta assim como essa que a gente colocou aqui em casa. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Beleza! Tchau! Tchau!